Shalom, shalom. O Rebbe diz, você ouve? Muitas vezes perguntam, né? Você ouviu o que eu disse? E às vezes as pessoas dizem, não, não ouvi. Mas elas estavam perto, próximas? Elas ouviram um som, mas não prestaram atenção naquilo que chegou aos seus ouvidos. Por isso, o Rebbe diz, você ouve? O Rebbe fala, ensina, traz cada dia para as nossas vidas lições práticas diárias. A pergunta você ouve é nesse sentido, de que ouvir apenas barulhos é uma coisa. Mas você entender o que chegou à sua audição é outra história. Por isso, o Rebbe diz, você ouve? Hoje nós estamos no dia 29 de abril do ano de 2022. É o calendário gregoriano. E para o nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 28 de Nissan, do ano 5.782. Estamos aí com 235 dias já transcorrido do nosso calendário judaico. Hoje é o sexto dia da semana, é o sexto dia para o Shabat. Então, portanto, ao pôr do sol de hoje, nós temos aí o sagrado dia do Shabat. E as luzes para acender em honra ao Shabat, as luzes serão acesas às 17 horas e 21 minutos do nosso fuso horário de São Paulo, em consonância com Brasília. Há outras regiões do nosso estado que, em relação à Brasília, é uma hora menos, por exemplo. Então, para estes, o horário do acendimento das luzes do Shabat é 18 horas e 21 minutos. Ok? Então, vamos nos preparando para o dia sagrado do Shabat, o sétimo dia da semana, o sagrado dia do Shabat. Então, o nosso lebe diz, você ouve, lebe significa mestre, professor. Portanto, o nosso mestre, o nosso professor, o tema que ele tem para a aula de hoje é dotadas e desafiadas. Vamos ver o que ele nos ensina hoje? Então, assim diz o nosso lebe menar remendo, o tzadik da nossa geração, o justo da nossa geração, bem como também o líder da nossa geração. Não somente do povo judeu, mas de todas as nações, de todas as gerações, nesse tempo presente. Então, ele nos diz, almas naturalmente dotadas. Quais são as almas naturalmente dotadas? Então, o lebe diz assim, Ou seja, essas almas naturalmente dotadas são aquelas que vêm de uma forma especial, acima da média para este mundo, e realmente neste mundo elas brilham, são especiais. E quando chega o momento delas partirem desta configuração, deste tempo presente, então elas deixam saudades da sua luz. Há também as almas desafiadas, entram neste mundo, elas tropeçam, elas caem, levantam-se e caem de novo. Finalmente, sobem a um patamar superior, onde mais obstáculos a esperam, ainda neste mundo, ainda durante a sua existência, nesta configuração. Suas realizações, geralmente, passam desapercebidas pelas outras pessoas, embora seus tropeços sejam evidentes para todos. Sabe aquele detalhe em que você faz o melhor, ninguém observa nada, ninguém vê nada, ninguém fala nada, mas de repente você dá um leve escorregão, comete uma pequena falha, todo mundo vê, todo mundo fala, todo mundo toca o tambor, rugem os tambores e apontam os dedos, olha só o que ela fez. Conhece essa história? Quem já passou por isso, conhece muito bem esse momento terrível. Então, isso faz parte das almas desafiadas, são as almas que entram neste mundo e dentro da sua realidade, do seu dia a dia, elas tropeçam, caem, levantam, caem de novo, mas estão sempre aprendendo, sempre se aperfeiçoando, sempre seguindo em frente. Os desafios são inúmeros, os obstáculos muitas vezes parecem intransponíveis, mas estas almas desafiadas, elas não param, elas não cessam, elas lutam, seguem em frente, vão vencendo. Há momentos em que parece que são vencidas, mas na realidade são momentos em que caem para aprender a se levantar mais forte, mais determinado, mais corajosas e seguem em frente. Nunca param, sempre vão em frente. Estas são as almas desafiadas que estão aí no dia a dia, nas suas lutas. Muitas vezes, as suas realizações, as suas conquistas, as suas vitórias, elas passam desapercebidas, não são notadas, ninguém fala nada, ninguém observa, ninguém diz nada. Parece que foi em vão, mas para essas almas desafiadas, tudo tem o seu objetivo, tudo tem propósito e sempre estão seguindo em frente. Mas quando cometem uma falha, um erro, então aí todos vêm, no modo de dizer, os dedos são apontados, então há de fato aquele alvoroço em que as pessoas vejam o que ela fez, olha o que ela disse, quem esperaria isso de você? E por aí afora vai. Mas estas almas desafiadas não são derrotadas, não são vencidas por esses hipócritas, esses tolos que sempre estão de plantão para ver o erro, a falha. Nunca para ver aquilo que é bom, que edifica, que faz com que as pessoas sejam estimuladas a se tornarem melhores do que ontem. Mas essas almas desafiadas, mesmo que chore, mesmo que sinta tristeza, mesmo que sofra decepções, muitas vezes esperando, de quem menos espera, melhor dizendo, para as críticas destrutivas, muitas vezes são as primeiras a falarem. Mas estas almas desafiadas, elas sabem que a luta é difícil, mas não impossível de se vencer, de conquistar, de obter vitórias e poder sempre seguir em frente. Então estas almas desafiadas, realmente elas vão seguindo o seu caminho, vão se estabelecendo realmente as suas vitórias, que são aplainadas através dos obstáculos que enfrentam na vida, e não se deixam deter, não se deixam vencer, derrotada, frustrada, para que mais e mais aqueles tolos, aqueles hipócritas possam dizer, viu só, falei que não era para confiar nela, mas elas são desafiadas. E quanto mais são desafiadas, mais crescem. Se levantam cada vez mais fortes, determinadas, ousadas, para poder vencer, sejam quais forem os obstáculos. E por menos que possa esperar, né, ou por mais que possa esperar algo de alguém, ela não fica limitada a isso, ela vai em frente. Então, desta forma, com clareza, realmente vai chegar um momento em que todos, de fato, ainda virão realmente seguir a luz do seu legado que deixar. Por isso, estas almas, esses dois tipos de almas, elas são puras, são agradáveis a Deus, elas elevam o nome de Deus. E, dessa forma, elas têm a sua centelha divina, a sua essência divina, ela sempre está em chamas. Um amor ardente por Deus, pelos seus mandamentos, para cumprir a sua vontade. Então, enquanto as dotadas emitem luz das alturas, as almas que são naturalmente dotadas, e que emitem sua luz das alturas, lá de cima, as desafiadas enfrentam o inimigo em seu próprio terreno, no seu dia a dia. É aqui que essas almas desafiadas gostam de trabalhar, gostam de batalhar, gostam de lutar. É no terreno do inimigo, frente a frente, no embate do dia a dia. As almas desafiadas, elas amam estar neste terreno. Qualquer mudança verdadeira neste mundo, só se deve a esses dois tipos de almas. As almas naturalmente dotadas, com uma grande elevação de luz, e quando deixam este mundo, o seu legado, a sua luz, os seus ensinamentos, o seu caminho elevado, de luz, vida espiritual, são seguidas por tantos outros que estão dentro desta jornada das almas desafiadas. Essas almas desafiadas são aquelas que continuamente estão no embate contra o inimigo, contra o mal, contra as trevas, contra as forças destrutivas, contra as forças negativas, contra as forças do mal. Então, esses dois tipos de alma são aquelas que norteiam este mundo. E por isso, nós precisamos, cada vez mais, assumirmos a nossa posição dentro desses dois aspectos. Sabemos que as almas naturalmente dotadas são elevadíssimas. Por exemplo, o nosso Rebbe Menachem Mendel, e tantos quanto outros sábios, e de Sadequim, justos, que até então, tem aí pela história na vida judaica. As almas desafiadas são aquelas que no dia a dia estão nesse embate. Por isso, que nós possamos fazer parte de forma ousada e corajosa das almas desafiadas, para que o mal continue sendo vencido, as trevas continuem sendo vencidas, e possamos cada vez mais brilhar a luz divina em nós e através de nós. E que possamos cada vez mais levarmos essa presença da luz divina aonde nós estivermos, e aonde pudermos ir, e aonde pudermos alcançar mesmo pelos meios da tecnologia, como disse o nosso Rebbe Menachem Mendel. Mas sempre levando a luz da presença divina. Assim, nós estaremos vencendo o mal, a escuridão, as trevas, as forças negativas e destrutivas, e mais e mais vamos preparando o caminho para a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, junto com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, nesta tarefa preciosa à luz do nosso Deus. Por isso, vamos em frente, vamos em marcha, fazendo com que isso se torne cada vez mais realidade. Entre outras coisas, preparando-se para o Shabat. Cada Shabat é uma forma de nós, como almas desafiadas, conquistarmos mais uma vitória semanal à luz dos olhos de Hashem, à luz da sua Torá. Por isso, um Shabat, Shalom a ti, família e todas as comunidades com muita presença da luz divina. Seja, pois, parte deste grande e maravilhoso exército, almas desafiadas para que, em nome de Hashem, em nome do Adonai dos exércitos, possamos continuamente estarmos aí vencendo, vencendo e vencendo. Até amanhã. Shalom, shalom.